Xa, 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 xa duba duba Uuuu, 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 uuuu Olá, Marijus, aqui é a Zobb, trazendo pra vocês mais um vídeo de hoje A gente tá aqui com mais um episódio de Vida em Outro Mundo, segunda temporada E por que que tá saindo fogo? Ah, tá, das tochas, né, eu acho, lá embaixo, sei lá Mas sim, hoje a gente vai fazer o seguinte aqui na segunda, nessa, nesse episódio de Gente, eu tô meio lerda, tá? Sim, a gente vai fazer o que nesse episódio? A gente vai decorar esse terraço aqui De um jeito que fique parecendo realmente que seja um barco E uma areazinha tipo de, de lazer, tá bom? Eu tô pequenininha mesmo porque eu quero que fique parecendo com a realidade, não é verdade? Então, vamos lá ver o que que a gente pode pôr aqui Eu acho que precisa de um, de uma, de uma, de uma, de uma De um sofazinho, né? Aqui nesse DecoCraft ainda não atualizou pra pôr as coisas de praia Triste Mas não tem problema não A gente faz o seguinte A gente põe sofazinho desses assim, ó Tipo, assim, ó Isso aqui parece muito cadeira de praia Olha só, parece muito cadeira de praia Vou pôr aqui, assim, ó Pão Isso é uma cadeira de praia, né? Legal, gostei Ainda tem as minhas coresinhas, adorei Então, vou ver se eu pego mais dela também Mas deixa eu pensar Ah, uma coisa que eu quero que vai dar um toque todo legal É que essa casa é uma casa barco, né? Eu já falei isso pra vocês várias vezes Que é uma casa barco Então, o que que tem? A gente precisa pilotar a casa barco, não é verdade? E pra pilotar uma casa barco Precisa de um timão De um timão Agora, cadê o timão? Aqui Olha aqui só Vou pôr aqui, ó Que a gente vai pilotar ela, tipo, ao contrário Aê Adorei Adorei Tipo, maior que eu, mas tudo bem, né? É maior que eu Então, vamos ver aqui mais o que que eu posso pôr aqui Deixa eu tirar isso aqui Deixa eu ver Não vou botar coisa de estender roupa Porque não tem lógica Vamos botar uma mesinha dessa Pra fazermos piqueniques Peraí E falta essa Pretinho Então, aqui Essa aqui é a do meio Aê E essa Aqui Aqui Pronto Eita, falta a do outro lado, né? Eu sempre esqueço, gente Me perdoem Mas eu sempre esqueço que tem que pôr dos dois lados E pra mim sempre é um lado só esse negócio Sempre Vou botar isso pra cá Pronto 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 Já vou resolver No mundo das óbvias eu fiz a mesma coisa Vocês lembram? Eu fiz a mesma cocita Esse aqui pra cá E esse aqui Agora tá certinho Agora tá certinho Então vamos ver aqui mais o que eu posso botar Vou botar um troço de pintura, né? Porque vai que a gente quer dar aquela Pintada aqui em cima Que tem paisagens muito bonitas Na verdade Vou pôr aqui assim Vou botar uma estantezinha dessa aqui, ó Pão E vou pôr esse negócio aqui Pra ter E isso aqui Ah, que depois eu vou tirar essa mesa dali, tá, gente? Ela não vai ficar aí, não Pronto Pronto, pronto Agora vamos ver mais o que que eu posso pôr Deixa eu pensar Isso eu não sei pra que que serve isso, né? Mas Vamos ver mais aqui o que que eu posso colocar aqui em cima Deixa eu pensar Deixa eu pensar Isso aqui não Isso aqui também não Vou botar Uma fonte aqui em cima Não tem lógica Vamo, porque eu queria um negocinho desse aqui, ó But Eu não sei se dá Deixa eu pegar aqui Vou tentar pôr Coisinha de bambu Será que rola? Deixa eu ver aqui o negócio Deixa eu descer aqui Descer Cadê os bambus? Cadê os bambusitos? Bambus Esse negócio põe no chão? Não Dá pra fazer cerca com isso? Deixa eu ver Tem umas craft aqui Cadê, 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 cadê? É assim? Como é que faz? Vou botar aqui Bambu Tem cerca de bambu Tem, tem Ah Ah Você faz assim? É Vamos fazer tudo Fazer tudo Cadê? Cadê? Ué Ué Gente, peraí Vamos ver aqui de novo Ah Entendi Aí Preciso de 4 Acho que 4 é suficiente Mesmo Vamos subir de novo Agora Subir de novo Eita Vou pôr aqui 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 E aqui Aí eu ponho isso aqui Aqui Eita Vai precisar de mais um Ou não? Acho que não Tudo bom, chuva Eita, gente Oxe Quebra assim tão fácil Eu vou botar cerca de De coisa, gente Do Carpenters E aí a gente Arruma aqui depois, tá? Deixa eu tirar Esta chuvinha Porque incomoda Pra caramba E já volto Voltei Troquei o negócio de lugar, gente Porque eu achei que aqui ficou melhor Porque ele tava muito Tipo no meio Tava estranho Tá faltando Depois eu ponho Mas é isso aí, ó Vai ficar assim, tá? Eu gostei Acho bem maneiro Então o que mais a gente pode pôr aqui? Vamos olhar Vamos ver o que mais Tem de legal aqui Depois eu vou fazer os tapetinhos Quer ver? Deixa eu ver aqui Wood Não Como é que é a lã? Como é que é a lã? Uou Aqui Uou Não tem Vou ter que procurar na mão mesmo, gente Aquele tapetinho maneiro Que eu fiz Pra Lá pro Pra Pra lojinha Cadê o tapetinho? Tapetinho? Cadê você, tapetinho? Cadê você? Cadê você? Amigo Colabore Agora Eu esquecia o nome daquilo Cadê? 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 Não tá aqui Não tá aqui Nem aqui Aqui Flor Tô pensando em botar um assim Azuzinho Ou Um coloridinho Assim Laranja Bem tropical Estou pensando Aqui ainda Tô pensando em botar esse aqui Vamos ver como é que faz Hum Com uma vermelha Não é tão difícil Pois eu vou pegar esse aqui Tá, gente? Mas Eu tenho que pegar ainda Não tem ainda Vou ter que fazer Gente Eu correram problemas técnicos O servidor fechou Enquanto eu tava pegando Essas coisas aqui Então Antes que ele feche de novo Vamos Botar aqui, né? Eu falei que ia pegar Esse negócio aqui Porque eu acho Muito bonitinho Caso de pássaro Tá? Então eu vou pôr Aqui assim Pra chamar Atenção dos Passarinhos Passarinhos Que som é esse Parei, gente Prometo que eu vou ficar quieta Deixa eu ver mais O que que eu posso pôr Porque não tem muita coisa Assim, né? De terraço Pra pôr Não tem areia Eu vou pegar Vou pegar mais uns Uns bichinhos Uns bichinhos O que eu tô falando? Vou pegar É A poltroninhas Para botar ali Naquele Naquela parte de vidro ali Eu acho que vai ficar legal Deixa eu ver aqui Mais o que que eu posso pôr Além disso Deixa eu pôr uma mesa Com comidinhas O que que vocês acham? Aquela mesa redonda Vou botar aqui Table Esse aqui, ó Acho que vai ficar legal Vai ficar maneiro Agora deixa eu ver aqui Deixa eu apagar isso aqui Pra não bugar Cadê? Cadê? Isso aqui tem alguma coisa? Não Também não Aqui também não Ah, vou pôr uma âncora Né, gente? Porque estava faltando A âncora Nesta casa Não é verdade? O que que é isso? Não sei Eu acho que vou pôr Um negócio desse aqui, ó Ela não dá parte de vidro também Pra gente pular Cadê? Isso aqui também Vou pôr Vou pôr ela aqui, ó Aí eu tiro depois A mesa Aí vai ficar maneiro Vou pôr essa mesinha aqui Isso aqui Eu quero pôr aqui, olha Pra gente pular Peraí Eu vou pôr Não, bichinho Eu quero assim, ó Aí Vou pôr nesse canto aí mesmo Nesse canto aí mesmo Agora eu vou pegar Mais duas cadeiritas daquela Porque eu gostei daquelas cadeiras Cadeias, cadeiras Essas daqui Vou pegar mais duas E Comidinhas Quero comidinhas Para pôr ele em cima Vamos ver aqui O que que tem de comidinhas Para pôr Ahn Não Leite comidinhas Tem que ser uma coisa mais Tipo Fecha na piscina Vou pegar isso aqui Fica negócio Vou botar isso pra cima Pra facilitar Isso aqui, gente Frango assado Num churrasco Não é verdade? Eu não sei o que é isso Deixa eu mais ver O que que eu posso pôr Vou pôr isso aqui também Uma saladinha de frutas Tá bom? Vou pôr aqui Peraí Não dá pra pôr em cima da mesa? Como não dá? Ah, só cabe uma coisa Só cabe uma cosita Não tem problema não A gente A gente põe aqui, ó Põe essa salada de fruta aí E esse sonho aqui Tá bom? E a gente põe E a gente põe essas duas cadeirinhas Aqui assim, ó Viga? Aí Prontinho Prontinho Pra chamar os migos Pra vir aqui, né? Verdade Chamar os migos É importante Vou pôr essa âncora Aqui Onde é que eu ponho? Vou pôr aqui mesmo Tá meio... Meio... É... Peraí, cadê? Susta, achei que eu tinha perdido Mas vai ficar na frente da porta Oxe Vocês viram? Que bugado? Ah, gente Eu não sei onde eu ponho isso aqui Mas eu quero pôr Vou pôr aqui mesmo Mesmo que fique saindo um pouquinho Tá E agora o toquezinho final Eu quero pôr umas poltroninhas Ali Naquela parte ali fora Vou pôr Verde assim, ó Pra ficar bem colorido Não Bota uma pra cá Desce E laranja Aí Quero pôr aqui, ó Pra gente ficar apreciando a vista Aqui Peraí Vira de frente Aí Aqui Eu quero aqui Aí pula uma Aqui E aqui Pronto Pra gente apreciar Tá, gente Então é assim que eu vou terminar o vídeo Tá Vamos lá olhar rapidinho Como é que ficou Mas eu vou terminando o vídeo aqui Deixa eu ir aqui Lá pra cima de novo Ó Lá em cima ficou maneiro, ó As pessoas verem a gente pulando Gostei, gente Vou só botar os tapetinhos E que quando vocês Verem no próximo episódio Vai tá tudo arrumadinho Bonitinho Tá bom? Deixa eu quebrar essa mesa aqui Vem, amiga Oxe Cadê? Bugou Socorro Alguém me ajuda Bugou meu negócio Ah, gente Eu ponho depois de novo, tá? Bugou mesmo Mas e aí O que vocês acharam? Vocês gostaram? Vocês querem que eu faça alguma mudança? Se vocês querem que eu faça alguma mudança Coloca aí embaixo nos comentários Tá bom? Então é isso Espero que vocês tenham gostado Eita, o bicho ali, ó Se vocês gostaram Não esquece de deixar o seu like De se inscrever no canal E de compartilhar com os amigos Pra me ajudar, tá bom? Compartilha mesmo Se eu buguei Compartilha mesmo Porque é pra gente chegar sem calor Porque eu estou muito ansiosa Tá bom? Tá bom, tá bom Ativa o sininho Pra não perder nenhum vídeo E me segue nas minhas redes sociais Que aparecem agora No final do vídeo Um beijão no coração de vocês E tchau Tchau